Fala galera do Blog Buster, estamos em mais um vídeo dessa vez para falar de uma obra audiovisual produzida pela Netflix, o documentário Elize Matsunaga Era Uma Vez Um Crime ele chegou recentemente na plataforma e ele possui 4 episódios nós vamos falar um pouco mais sobre todas as características e fazer um tanto quanto uma análise do conteúdo e de onde quer chegar esse documentário falar também de várias polêmicas que acabaram surgindo a partir dessa obra Bom galera, um aviso de início primeiramente se inscreva no canal, curta, compartilhe se você gostar da crítica, se você acha que ela pode fomentar algum debate compartilhe com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que, enfim, vai render boa conversa e boas análises sobre essa obra Eu acho que esse vídeo vai perpassar por vários quesitos que a obra tenta apresentar não é pelo fato dela ser um documentário que ela não quer contar uma história e que ela tenha a apresentação de lados ou de narrativas então é basicamente isso que eu vou tentar explicar para vocês e fazer uma análise por isso que eu fiz aqui um belo de um roteiro que passa por todos os pontos e que eu achei que eram importantes de se analisar uma obra começando que eu achei muito interessante a própria obra ser dirigida por uma mulher porque conta a história de uma criminosa e muitas vezes isso acaba por gerar uma certa parcialidade caso venha a ser um homem o diretor caso venha a ser um homem o criminoso e a diretora uma mulher sempre vai gerar um debate que eu acho que não tem fundamento nenhum mas a equidade eu acredito que tenha sido um tanto quanto bacana uma diretora no caso desse documentário caso você tenha caído de paraquedas no planeta Terra em 2012 Marcos Matsunaga, um dos herdeiros da IOC empresa que havia sido recentemente vendida por 2 bilhões ele foi assassinado e pedaços do seu corpo foram encontrados em diversos locais e matas e a principal suspeita era a sua cônjuge Elise Matsunaga que veio a assumir o crime o caso acabou tomando proporções absurdas na mídia assim como vários outros que a gente conhece Elisa Samudio enfim e muitas pessoas já pré-julgaram e já deram a sua condenação das suas próprias casas olhando o seu dateno o seu programa policial preferido um ponto principal para a gente analisar o decorrer desse documentário é a grande divisão que se tem de classes a Matsunaga ela sempre foi tratada até pelos amigos da família pela própria família como uma pessoa que nossa que estranho ele estar com ela ela é pobre ela veio de uma origem humilde ela está tentando uma ascendência social e o documentário mostra muito bem isso até pela visão dos próprios amigos falando que ele se afastou falando que enfim que ela meio que tirou ele daquele ciclo e também obviamente mostrando fotos viagens e coisas que deixariam por comprovar que ela estava subitamente se aproveitando daquele daquele relacionamento o que já deixa a desejar nesse ponto porque desprezar alguém por uma origem humilde não faz nenhum sentido existem pessoas com ascendências absurdas financeiras na vida que cometem crimes hediondos assim como pessoas humildes e sem grandes posses que são extremamente corretas no seu dia a dia então é algo já condenável em contraponto as causas também são condenáveis uma vez que a gente fala sobre moral e ética porque o documentário também aborda isso ao falar das questões que são muito comuns entre homens e principalmente em classes sociais mais elevadas que é eu posso porque eu sou homem porque eu sou rico e eu tenho esse poder no caso dele ele era um cara tímido tido por muitos como um cara reservado mas ele traia as suas esposas e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e ele tinha esse ele tinha essa liberdade desse poder aquisitivo de pagar coisas para outras mulheres e isso tem a ver obviamente com a sua moral e a sua ética mas não justifica obviamente um crime um erro sempre será um erro pode ser um crime mas um erro não justifica um crime a gente também fala de fuga muitas vezes nas questões que envolvem a mulher por vezes existe essa cultura da tolerância o marido me traiu mas eu não quero acabar com essa família se eu deixar o lar eu vou estar destruindo todo esse sonho familiar etc e o homem tem esse hall pass esse passe livre para trair pedir desculpas e depois fazer novamente ou não enfim existe sim essa premissa isso isso também corresponde a um relacionamento tóxico no momento em que a mulher ela é por muitas vezes pela questão social e financeira em que ela está inserida ela é coagida a aceitar determinadas coisas e aí eu não estou falando que ela aceita por questões de interesse não é mesmo por coerção ela se sente coagida a não abandonar a filha que é uma filha pequena que eles tinham obviamente mais uma vez eu falo isso não justifica o crime mas é muito bem retratado no documentário que ela buscou várias maneiras de descobrir se realmente o marido era um cara fiel e não ele não era ele traia ela e isso aconteceu mais de uma vez e ela tinha inclusive registros e esses registros são importantes até mesmo no julgamento e eles aparecem no documentário e daí falamos sobre julgamentos que muitas pessoas estão falando que o documentário humaniza a criminosa ou que o documentário tenta fazer uma inversão eu já acho que quem faz essa inversão e quem julga realmente é quem está assistindo e muitas vezes nós população nós somos muito muito críticos e a gente tem o costume de julgar e condenar pessoas sem mesmo saber os meandres sem mesmo entender o que aconteceu e sem ter condições e aparatos técnicos aparatos cognitivos para isso e nesse documentário a gente vê que existe um ciclo e esse ciclo se repete portanto eu como homem eu não não seria a pessoa mais indicada para fazer talvez uma bela de uma crítica sobre esse documentário mas eu acredito que a moral e a ética a moral é de cada um e aí enfim o cara que trai ele está predisposto a perder tudo aquilo que ele tem ou seja um namoro um relacionamento uma família e isso é totalmente válido porque é uma escolha dele e ele está cometendo um erro perante aquele contrato social em que se está inserido dentro da monogamia de um casamento obviamente monogâmico mas aí o documentário surpreende quem não estava muito por dentro da história que ela conheceu ele sendo uma garota de programa ele a contratou e ele era casado na época e ele se apaixonou por ela e o que acontece ele acaba contratando uma garota de programa enquanto estava casado com ela e com uma filha pequena e ele acaba se apaixonando novamente e aí nós vemos um ciclo de que muitas vezes acontece em diversas faixas sociais faixas de renda mas muitas vezes até é bem comum no mundo masculino daquele ciclo existe existe a desculpa existe o perdão e ele acaba por repetir o seu erro mais e mais vezes e a gente vê que isso é recorrente e começou assim o relacionamento entre os dois e acabou pelo mesmo motivo obviamente o assassinato e o esquartejamento de alguém não é a melhor forma e nunca vai ser a melhor forma de acabar uma história assim obviamente que tem uma criança envolvida e mesmo que se não tivesse separa se não concorda com isso separa e vida que segue a prioridade deve ser a pessoa você você se amar e não deixar com que isso passe para para paixão para o ódio se transforme e acabe virando um ato mas foi o que aconteceu temos também outras questões ao falar da parte da vida dela em que ela foi garota de programa eles tentam dentro de um júri obviamente tentam diminuir a pessoa que ela foi por ter sido uma garota de programa o que também não faz sentido nenhum no momento em que alguém assume um relacionamento com alguém ela tem que assumir a história dessa pessoa também e não tem que ter vergonha nenhuma e muito menos cobrar algo ou jogar isso na cara dessa pessoa mas alguns pontos são interessantíssimos como por exemplo ele tinha 33 armas em casa a arma que ela matou ele foi uma arma que ele deu de presente para ela ele levava ela para caçar ele ensinou ela a caçar e eles tinham alguns hábitos meio excêntricos como ter uma cobra em casa e alimentar com ratos e enfim nada contra quem tem cobra mas arma é sempre algo ao menos para mim é sempre uma ferramenta que pode servir pode não geralmente ela serve para matar e para ferir então quando se tem acesso a isso a facilidade para se cometer um crime acaba por ser muito maior por fim é um documentário que eu acredito que tenha mostrado ambas as partes existe um descontentamento da defesa da família e do próprio Matsunaga acreditando que a pena foi branda por fim nós temos dois tipos de análise temos o julgamento de quem acaba por ver o documentário que acaba julgando e muitas vezes como eu falei condenando e temos a própria justiça qual a diferença dos dois? muitas vezes as pessoas acham que tem o direito de condenar e o direito de julgar as pessoas a justiça não a justiça ela tenta equiparar as coisas por isso que é uma balança ela tenta ela tenta fazer com que a pena seja proporcional aquilo que a pessoa fez de erro contra alguém ou contra a sociedade dentre tantos erros e tantas coisas deturpadas coisas que não fazem sentido serem levantadas ameaças armas famílias sendo destroçadas erros cometidos de ambos os lados o que mais me chamou atenção foi uma frase do legista em que ele fala de maneira científica mas eu levo para um lado mais poético ele diz que o interior das pessoas é sempre mais bonito do que o lado exterior e eu realmente muitas vezes acredito nisso principalmente quando um crime envolve no seu cerne dinheiro fortuna ostentações armas enfim futilidades traições luxúria e tudo mais mas aí eu deixo uma última questão se os papéis fossem invertidos será que não é mais um dos crimes que a gente costuma ver por aí em que o homem acaba por matar a mulher e isso não se torna tão fora do comum assim eu deixo essa reflexão para cada um de vocês e eu quero a opinião de vocês aqui embaixo obviamente com todo o respeito e a gente também vai manter o respeito nas respostas e nos comentários de vocês eu achei um belo documentário eu acho que dá para fazer análises muito interessantes sobre diversas questões humanas e principalmente as escolhas que a gente tem na vida então ficamos por aqui curta, compartilhe e até a próxima e até a próxima Tchau.